Olá, Marta. A Marta foi a vencedora do concurso que foi feito desta vez. Marta, o que é que destaca deste evento? Olá, boa tarde. Deste evento, bem, fiquei a conhecer algumas plataformas que ainda não conhecia e não utilizava e principalmente a importância do Google+, que neste momento ainda não estou a utilizar na sua plenitude e acho que vou explorar melhor neste momento para divulgar o meu projeto. Já agora, a Marta é fotógrafa e tem muitos fãs, pelo que eu já ouvi dizer, na sua página. Quer falar um bocadinho do seu projeto? Sim, o meu projeto é relativamente recente, é a volta de um ano e meio, já consegui 5200 fãs na minha página Facebook e principalmente é acompanhamento familiar, desde gravidez, recém-nascidos, batizados, casamentos também, mas o meu intuito é realmente acompanhar, fazer um acompanhamento da família e assim acompanhar o crescimento das famílias que eu acompanho desde a gravidez, pronto, até o crescimento da criança. E aí